Oi galera do meu canal Amante da Sabedoria 77 Eu tava vendo um filme do Do Rei Solomon cara É um filme antigo pra caramba Rei Solomon E veio na minha cabeça quando ele veio pedir Adeus lá, sabedoria Aí eu questionei Pô, qual é a diferença de Sabedoria pra Conhecimento cara Aí vem a questão Sabedoria é o seguinte Você sabe a diferença de sabedoria Pra conhecimento Conhecimento é aquilo que você Eu já vou te dar a resposta de uma vez Que eu vou ficar enrolando Sabedoria Conhecimento é quando você Pega um algo pra estudar Vamos supor assim, ah vou estudar sobre o carro Aí você sabe onde que é a cor redentada Você estuda onde que coloca O óleo do carro, onde coloca gasolina Aonde que tem um bloco do motor Aonde coloca o pneu, a roda Então isso é conhecimento Você estuda aquilo que já existe Entendeu? Aquilo que já tem nessa terra Aquilo que nos pogou Pra você médico Você vai ser médico Você tá estudando Você começa a estudar Sobre medicina Medicamento Como fazer cirurgia Como fazer algo Como fazer aquilo Como tratar uma pessoa com Um coronavírus Como tratar uma pessoa com um dengue Então você começa a estudar aquilo Então isso é conhecimento É como um pedreiro Ele começa a estudar sobre o que? Como que eu vou colocar essa lajota Que é certinha aqui Nesse nível Que padrão Como que eu faço um traço de massa? Quantos Eu coloco Quantas areias eu coloco E quantos Cimentos eu coloco Então isso é conhecimento Certo? Aquilo que você estuda Que existe nessa terra Agora sabedoria O que Salomão pediu A Deus lá Sabedoria pra governar o povo Sabedoria é o seguinte A diferença de sabedoria Pra conhecimento Conhecimento é aquilo que já existe Você vai estudar Aquilo que já existe Então aquilo Você vai absorver Aquilo que existe Agora sabedoria É aquilo quando Vem da sua cabeça Aquilo que você Ninguém nunca falou Ninguém sabe Mas vem da sua cabeça O que é sabedoria? Sabedoria pra administrar Uma empresa Sabedoria pra administrar É pra ser um líder Às vezes você é gerente De uma empresa Você é presidente De uma empresa Então aquilo ali É sabedoria Pra você saber conversar A sabedoria pra você Saber lidar com situações Difícil Isso é sabedoria Aquilo que não tem Que não existe Mas que sai da sua cabeça Pra você jogar pra fora Entendeu? Então a diferença de sabedoria E conhecimento é essa Salomão teve sabedoria E conhecimento Ele estudou muitas coisas Ele soube muitas coisas Que existiam Entendeu? Mas ele teve mais sabedoria Porque sai da cabeça dele Pra fora Quer dizer que ele Vamos supor Ele escreveu Eclesiastes Eclesiastes O que ninguém nunca escutou Aquilo que ninguém nunca viu Então isso é sabedoria Sabedoria pra administrar Família Pra saber administrar Um filho Isso é sabedoria Sabedoria pra você É saber É Administrar algo Falar algo Diferente Ninguém sabe Agora conhecimento não Conhecimento é aquilo Que você estuda Aquilo que você Absorve nessa terra Aquele livro que você lê Isso é um conhecimento Você está tendo conhecimento De algo Agora sabedoria É isso que eu estou falando A diferença de um pro outro É essa Aí eu fiquei questionando isso Pô Ele falou A maior sabedoria de Solomão Cara Não foi a sabedoria Que Deus deu ele não A maior sabedoria de Solomão Foi ele ter pedido Sabedoria A maior sabedoria Que ele teve Ele foi ter pedido Sabedoria Pra administrar o povo É uma coisa interessante Pra caramba Essa passagem dele É interessante Olha que eu não sou Que eu sou espírita Eu não sou nem Cristão Mas eu gosto Dessa passagem dele Dessas coisas dele De sabedoria Eu gosto de coisa de sabedoria Por isso que meu canal Já chama Amante da sabedoria 77 7 é o número da perfeição E amante Quer dizer que você ama Não quer dizer que é amante De mulher De homem não Amante quer dizer Que você ama Então Por isso que eu coloquei Amante da sabedoria Que eu gosto de sabedoria Eu gosto de coisas sábias Eu gosto de conhecimento Buscar Saber Algo novo Entendeu Saber evoluir Cada dia a mais Então A sabedoria é isso É você saber administrar Sua casa É você saber administrar Suo trabalho É você saber administrar O seu namoro O seu casamento O que for Então sabedoria é essa Entendeu A diferença de sabedoria E conhecimento Conhecimento Muita gente pode ter Você vai ler Ler um livro ali E acabou Você vai estudar Para aquele algo ali E acabou Então esse conhecimento Qualquer um pode ter Agora a sabedoria Para poucos Quantas pessoas Que faltam sabedoria Quantas pessoas Que faltam sabedoria Para saber conversar Saber Estar em uma roda De amigos Saber o que vai falar Entendeu Infelizmente Que no Brasil O brasileiro Ele tem Falta de sabedoria Falta de conhecimento Você vê que Quer ver uma coisa boba Você vê As mulheres Hoje em dia Só mostra mais o corpo Do que sabedoria Vamos por A pit da vida Aquela missipopoquinha Por falar dos professores Os professores Passam tanta sabedoria Para a gente Tanto conhecimento Para a gente Além dos Dos professores Sai advogado Sai juiz Sai Promotor de justiça Se não fosse Os professores A gente não seria nada A verdade é essa Eles estão ali Para ensinar a gente Então essas pessoas Vamos por O missipopoquinha Pitsas O pessoal Não tem sabedoria Não tem conhecimento De nada São pessoas Que são inúteis Na terra Entendeu Então leia livro Busca conhecimento Busca sabedoria Busca coisas legais Para você ser um ser humano Melhor Busca Ter um conhecimento Diferente Daquilo que você Está acostumado A ficar naquela rota Todo dia Bater naquela tecla Entendeu Muda Para de ser cavalo De carroça Cavalo de carroça Ele tem aquele Tampa olho aqui Só para ele olhar Para frente Ele não poder olhar Para o lado Então para com isso Arranca essa tampa De cavalo De carroça E começa a expandir Sua visão Para você ter conhecimento Das coisas Para você falar Um português Melhorzinho Não quer dizer Que a gente vai ser esperte Que vai ser foda Vai ser tudo isso não Mas pelo menos A gente fala um português Melhorzinho A gente saber lidar Com as pessoas Saber conversar Com as pessoas Tratar Do faxineiro Até um executivo Bem Entendeu Não fazer descrição A religião Não importa Se o cara é macumbeiro Se o outro é petista Se o outro é bolsonarista Não importa nada disso A gente tem que saber Ter sabedoria Para administrar Em todos os lugares Entendeu Busca conhecimento também Que conhecimento é bom Para a gente conversar É tão legal Quando você chega Numa roda de amigos Numa roda de pessoas E você fala uma coisa E todo mundo entende Aquilo que você está falando É legal pra caramba A sabedoria A conversa flui O diálogo flui Então você vê Que quando você conversa Com uma pessoa Que não tem conhecimento De nada A pessoa só fica assim Ah é? Aham Tá Aham Só fica assim Entendeu Então é ruim Quando você conversa Com uma pessoa Que não tem sabedoria Não tem conhecimento De nada Infelizmente Que no Brasil Tem muita gente assim Mostra mais o corpo Mais isso aqui A cabecinha aqui O cérebro é desse tamanho Assim O cérebro é desse Tamanhezinho Assim Entendeu Então tem gente Pessoa que é assim Busca conhecimento Leia livro Tenta ter sabedoria Entendeu Pô Tenta falar um português Melhorzinho Sabedoria é isso Sabedoria é pra administrar A casa Sabedoria é pra administrar A empresa É administrar A vida Entendeu Isso é sabedoria A diferença de conhecimento Sabedoria é essa Conhecimento é aquilo Que você estuda Aquilo que já existe Nessa terra Entendeu Você absorve aquilo Pra você Então você tem Você tá tendo Conhecimento Sabedoria não Sabedoria vem daqui Como eu vou administrar Meu filho Meu filho tá fazendo Bagunça Como que eu vou Administrar ele Como que eu vou Conversar com ele Como que eu vou Tratar ele Pra ele parar De fazer essa bagunça Isso é sabedoria Lá na empresa A empresa Lá eu lidero Eu lidero Trinta pessoas Quarenta pessoas Cinquenta pessoas Como que eu vou Ter sabedoria Pra administrar Essas pessoas Tudo Os problemas Que ela tem No dia a dia As vezes aquelas pessoas Trazem problema de casa Pra dentro da empresa Que não sabe Separar O problema da empresa Com o problema de casa Ou de casa da empresa Então como que você Tem sabedoria Pra aquilo Raciocina um pouco Põe a cabeça Pra pensar Lê Estuda Escuta Fala menos Escuta mais Entendeu É isso aí cara Eu gostei do filme lá Salomão é foda Pra caralho Salomão tem muita História pra contar E o livro de provérbios Dele fala muito De sabedoria Eclesiastes De arrependimento Que tudo nessa terra É vaidade E é isso aí vai Se gostou Compartilha Diferença de sabedoria Pra conhecimento É isso aí Grande abraço Toca Raul Raul era inteligentíssimo Raul Seix era foda Você vê que ele Marca Faz história até hoje Raul Seix é foda Ele é Foda pra caralho Valeu Um abraço